Eu acho que vocês têm um curso que é diferenciado, um curso que vocês têm profissionais gabaritados, os professores que dão aula, não só dão aula, mas eles trabalham na área também. É um curso diferenciado que você sai já pronto para o mercado, então não é aquele cursinho que você faz para tirar um diploma, se você veio para tirar um diploma você tem que ir embora, que não é aqui. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa, trabalho para você entregar, você tem que estudar, você tem que ralar, senão você não consegue. E é um curso que depois que você começa, muitas vezes o mercado vem te procurar. Então, tem bastante relatos de pessoas que começaram a fazer o curso, em pouco tempo de curso as empresas vieram buscar os profissionais dentro do curso. Então, eu acho que foi um dos motivos de escolher o LabData. Eu tive experiência de treinamento em AD, mas no mais curto, então é um curso de curta duração. Eu acho que o LabData conseguiu aproveitar, de certa forma, o momento e se preparou bem. Então, eu acho que a infraestrutura que a gente tem hoje para o nosso treinamento é uma estrutura boa. A gente consegue capturar tudo como se você estivesse ao vivo, como se você estivesse presente na aula. Os professores rapidamente se adequaram à tecnologia e conseguem, de uma forma bem dinâmica, extrair o melhor de cada profissional que está assistindo às aulas. As atividades não são fáceis. Como eu falei, se você está procurando um cursinho só para tirar o diploma, não é aqui. A gente tem que trabalhar muito com as atividades, tem todo o apoio dos professores. Toda semana você tem uma aula de reforço, onde os professores ficam disponíveis para você fazer o reforço. Eu acho que é super importante isso, porque muitas vezes você está na sua casa, no EAD, acontece alguma coisa, de repente você perdeu um pedacinho ali, você pode ficar prejudicado. Então, eu acho que tem duas coisas que é bem interessante do curso. Você tem... o curso é gravado, você pode estar revendo o curso, alguma coisa que você perdeu, que você quer ver. E a aula de reforço, que eu acho que é super importante, você tira bastante dúvidas. Eu acho que é uma coisa que o LabData acertou colocando essas aulas, com os professores acompanhando os alunos. Eu acho que é uma experiência boa. Eu, particularmente, nunca precisei acioná-los, porque eu acho que toda informação que a gente precisa sempre está disponível. Seja no portal, seja no grupo de WhatsApp, então, muitas vezes, o corpo administrativo se adianta. Então, antes de você ter uma dúvida, a informação já está lá disponível. Normalmente, quer dizer, todo o conteúdo a gente já recebe em antecedência. Então, você recebe o conteúdo, você vai, baixa lá na sua máquina, para você estar dando uma olhada também. E não só esse conteúdo, os professores sempre, durante a aula aqui, colocam outros conteúdos que você pode estar se aprofundando mais também. Então, dentro do material, eles te fazem indicações de outros conteúdos que você pode estar pegando também. Eu acho que tudo tem sua vantagem e desvantagem. Quando você está ao vivo, é lógico que você consegue ter um relacionamento mais profundo com as pessoas que você senta perto. Então, sei lá, no primeiro dia de aula, você sentou no lugar, tem uma rodinha ali, mais ou menos você tem amizade com essas pessoas. No EAD, então, é um painel inteiro. Então, você consegue ver todo mundo que está ali, você tem a possibilidade de estar interagindo, você interage na aula, mais com as dúvidas que você tem. Mas você tem um grupo de WhatsApp também. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que todo mundo fez foi estar se conectando nas redes sociais, basicamente no LinkedIn, que eu acho que é a rede que, nesse caso, importa mesmo para a gente. Então, eu acho que a interação, o networking é bom. A gente consegue estar trocando bastante experiência, estar conseguindo tirar algum proveito do networking também. Porque eu acredito que o curso, é lógico que você está aqui para aprender, mas é muito mais do que isso. Então, esse networking te ajuda a fazer a sua carreira movimentar também. Então, se porventura você não está satisfeito onde você está, você tem a possibilidade de estar interagindo com outros profissionais e os profissionais te conhecerem e falarem assim, não, esse cara aqui, eu podia estar utilizando ele nessa posição que eu tenho na minha empresa. Comparando os alunos que tem hoje na minha sala, eu devo ser um dos mais velhos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em TI, então eu já passei por bastante coisa. Na atualidade, dado é o novo ouro, então é o que vai fazer tudo se mover aí. Então, eu acho que é muito interessante a gente conseguir fazer esse dado virar informação e essa informação a gente está, de uma maneira boa, colocando ela para trabalhar para a sociedade, para as pessoas, para a sua cidade, para o seu país. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Trabalhar com o dado aqui e a gente conseguir extrair essas informações para estar gerando valor aí para a sociedade. Eu acho que o diferencial que o LabData tem é a estrutura, né? O que é que ela tem? O que o LabData tem uma estrutura não só com professores, mas toda a parte tecnológica que tem. Eu acho que esse formato EAD ao vivo é um formato que deve continuar por muito tempo, mesmo depois que a pandemia for resolvida, quando a gente tiver vacina, tudo. Eu acho que é um formato que é muito interessante. Você ganha tempo, você não tem que ter tempo de deslocamento, você ganha com isso daqui. E é como se você estivesse ao vivo ali, né? Então, eu acho que é um formato que é bem interessante. Uma outra coisa, porque fazer, é para o corpo docente, né? Que é o que o LabData tem. É um corpo docente, como eu falei, de profissionais que trabalham com dados hoje, né? E que também dão aula, né? E eu acho que isso daqui é um negócio que ajuda bastante. Os professores sempre trazem casos reais, né? Para a gente estar trabalhando em aula. Toda empresa tem que ter um propósito, né? Então, eu acho que o LabData, ele tem um propósito dele, que é justamente estar preparando os profissionais, né? Para estar ingressando no mercado de trabalho. Como eu falei, muitas vezes, antes dele terminar o curso aqui, o mercado de trabalho já procura ele. Mas eu acho que além desse propósito da preparação, o LabData tem um negócio que eu gosto muito, que é essa parte de inclusão, né? Então, na pessoa da professora Alessandra, a professora Alessandra, ela interage muito nas redes, ela fez muitos concursos para estar dando a possibilidade para quem hoje está desempregado, para quem hoje está em transição de carreira, para estar podendo fazer um curso desse porte. Então, eu acho que é um fator que é muito interessante, o propósito que o LabData tem. Então, eu acho que é uma coisa que cria valor na escola também. Música Música Música